Vai começar o... Show! E o que é isso, Helena? Uma coisa de jogar torto na casa. Como é o nome? É o Pai Face. O Pai Face. É o Facebook do Pai. Como ele funciona? Você sabe, Helena? É quando a tocha... Deixa eu desligar pro pessoal. É assim, nós temos uma roletinha. O que é que a gente faz com ela? Gira assim. Já rola aqui. Aí o número que cair a gente vai ter que girar essa alavanquinha. Aí vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar e vai pôr na nossa cara. Vai bater. E ser seis jogadas. Vai ser seis rodadas, né? Que nós estamos em três. E o tio? O tio vai participar em outro, né? Ah, mas eu quero comer torta. O Pai Face não é pra comer, é pra colocar na cara. Mas a boca fica na cara. E como a gente vai colocar o chantilly aqui? Então vamos fazer uma máscara pra colocar o chantilly aqui? Agora, olha. Agora você gira a roleta. Vai ser Helena, eu e Steph. Vai. Duas. Duas, vai. Que soltura, hein, Helena. Pera, ó. Não, calma aí. Pera, não gira ainda. Coloca o rostinho aqui. Vai. Um, dois. Não, é só duas. Agora é a minha vez. Três. Tô sentindo que eu vou levar a tortada. Eu diminuei toda aqui, gente. Ai, ela tá subindo. Um, dois, três. Ela é boa. Vai, vai sobre a pressa. Gira. Gira primeiro. Quatro. Tá, aumentou. Dois, três, quatro. Vai. Um, dois, vai. Três. Quatro, quatro, quatro. Quem sentiu nem no papel? E ela vai se comer. Agora é a Helena, né, Helena? Porque eu não comi nem um pouco a Helena. Ela quer comer, ela quer levar. Tom, gira um dedo. Cinco. Cinco. Um. Boa. Vai sobrar pra mim. Vai, mãe. A Eloá que vai ganhar. Vai. Já foram quantas rodadas? Uma, essa daqui é a segunda. Quatro. Ah, não é, pode. Um. Dois. Três. Eu não vim até. Acho que vou sair de cara limpa, gente. Vai, agora é a terceira rodada. Gente, esse jogo tá maluco. Não vai ter que ganhar. A gente já tá na terceira rodada agora. Parou no meio, Helena. Vai de novo. Eita. Dois. Eu sei que a Helena vai levar de primeira. Um. Dois. Dois. Eita. Eita. Gente, acho que eu vou sair de cara limpa. Ah, não. Pera aí. Eita. Eu não tirei tão forte. Dois. 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 Eu falei. Eu queria levar. No lugar dela, eu me soube. Três. Sobra mais. Eu acho que eu vou ganhar, hein. Aguardei a Helena. Não vou precisar tomar banho pela quarta vez hoje. Sobra mais, Helena. Vai, eu ganho. É a sua vez, Helena. Vai, Helena. Gira. Três. Coloca o cachinho aqui. Eu me queimo. Vai ter que ser mais. Um. Dois. Três. Agora vai sobrar pra mim, tem com certeza. Ufa. Eu enganei. Pegando o cachinho, tá no começo. Cinco. Vai sobrar pra Esther. Vai. Um. Pera. Põe o cachinho mais pra frente. Dois. Põe o cachinho mais pra frente. Vai. Três. Três. Ai, ai, ai. Eu vou sujar a minha cabeça. Vai, mãe. Põe o cachinho de lixo. Come. Vai. Cinco. Agora eu vou levar a tortada. Um. Dois. Um. Quatro. Cinco. É muito bom. Não vai comer. Não vai comer. Mas o papai também não vai. Eu vou. Não. Vai, Helena. Gira a roleta. Cinco. Vai dar pra Helena. Vai, Helena, comer. Um. Dois. A Helena gosta. Eu tô ganhando, gente. Vai, Tietchan. Quem ganha que leva mais tortada. Não, quem ganha que leva menos. Vai, gira. Já foi quantas rodadas. Três. Quatro. É a quinta. Quem ganha é quem come mais, né, Helena? Um. Dois. Três. Não. E as rodadas? Essa é a quarta rodada. Cinco. Vou levar agora. Vamos ver. Esse é o... Ah, eu queria comer. Eu fiz colocar o dedo. Oi, gente. Olha a minha cara. Cara de recheio. Tá concentrada na torta. Quatro. Ufa. 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 Acho que ela vai estar mais pesada em comer. Essa é a quinta rodada. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Ufa. Ainda bem. Eu vou levar. Peraí. Vai. Duas. Duas. Já sei que eu vou levar. Um. Dois. Gente, agora é a última. Três. Vai ver que a três já acertou. Um. Dois. Três. Três. No olho. Olha, gente. Vai. Essa já foi a cessão da minha. Pirata. Cinco. Um. Dois. Vai dois. Vai, mãe. Vai, gira a boleta. Duas. Vai. Um. Dois. Agora é eu. Peraí. Duas. Calma. Três. Agora foi isso. Um. Dois. Três. Não vai levar só. Não vai levar. Então quem ganhou foi? Eu. Eu. Ah, falta o tio. Calma. Falta o tio. Peraí. Quem ganhou? Quem ganhou? Eu. Gente. A Eloá ganhou, mas deu mais doce para tudo. Mas foi ela que comeu mais, né? Galera. Eu também. Só falta o tio, né, tio? Eu. Você não vai vir aqui tomar uma tortinha? Então vamos. Foi, né, chantilly? Tá muito. Deixa eu pôr. Eu não tô com tanta fome. Deixa eu pôr. Eu sim. Deixa eu sim. Vamos. Vem, Lê. Tu vai rodar, não? Tem que rodar? Tem que rodar a roleta. Cadê a roleta? Tá rolando, meu irmão. Cinco. Ai, 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 a Deus. Vai cá. Tá. Você vai levar. Vai. Vai. Ai, você tá no nariz. Com caquinha, vai comer com caquinha. Você comeu, meu irmão. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. Tá gostando. Mô de meleca. É. Tchau, crianças. Gostaram desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no nosso... Canal. E curta também. Mais antilezando do vídeo. E não se esqueça também de se inscrever no canal da Estera. Estera é diversão. E no canal da Eloá. Eloá é diversão. Um big beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Big beijo. Tchau. 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 Big beijo. Tchau. Big beijo. Santilli. Beijo. Santilli. Beijo de Santilli. Até a próxima. Tchau. 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 Crianças, tchau. Clique em gostei e se inscreve no canal. Tchau. 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 Tchau.